Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, eu vim aqui hoje, Deus tocou muito forte ao meu coração para trazer uma palavra para todas as mulheres de Deus, mulheres virtuosas, mulheres sábias, mulheres que estão todos os dias na sua luta diária, mas que todos os dias elas se levantam e vão atrás dos seus objetivos na presença do Senhor, acima de tudo. E há algum tempo Deus tem tocado muito forte ao meu coração para me estar trazendo essa palavra, não só para mulheres casadas, mas para noras, para filhas, sogra, irmã, prima, amiga, esposa, você que é uma mulher de Deus, nós precisamos ser mulheres dependentes do Senhor, nós precisamos ser mulheres que tenhamos a convicção na palavra do Senhor, porque é essa palavra que nos move a cada dia. essa palavra, ela está em provérbios e ela é para todas as mulheres, aleluias. E lá em provérbios, no capítulo 14, versículo 1, vai dizer assim, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos, e se nós formos lá para provérbios, capítulo 31, no versículo 10, vai dizer, mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor excede que é uma mulher de rubis, aleluias. Que nós venhamos ser mulheres que tenhamos convicção na palavra, na Bíblia, porque todos os dias nós precisamos dessa palavra para nós termos força na nossa luta diária, na nossa casa, no nosso trabalho, porque nós somos mulheres diferenciadas, mulheres que têm que estar com a vida em santidade ao Senhor, aleluia, porque se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas, aleluias. E a mulher, ela tem o poder em suas mãos de construir um lar, mas ela também tem o poder de desconstruir. Essa é uma frase muito forte, mas uma frase verdadeira. Se a mulher, ela não tiver firmeza na palavra do Senhor, estando com a sua vida em santidade, sabendo que sua família é muito valorosa, é muito preciosa para o Senhor, ela acaba se deixando levar pelo mundo, se deixando levar pelas suas emoções, se deixando levar pelo que os outros dizem, e ela acaba ouvindo o mundo, destruindo a sua casa. Porque nem todo mundo que te dá um conselho, você tem que pegar para você, mas você pega aquilo que você sente que é da parte de Deus, que é um conselho que vai te ajudar, que é um conselho que vai ali agregar na sua vida um resultado positivo e não negativo. porque a mulher, ela tem que ser sábia, mas ela não tem que ser sábia só em sabedoria, mas ela tem que ser sábia ao ponto de saber o que ela tem que fazer na sua casa, que ela tem que instruir para os seus filhos, que ela tem que ser com obediência também ao seu marido, aleluias. E o livro de provérbios, ele nos fala de várias mulheres, e lá em provérbios 31, no capítulo 10 a 31, vai dizer que a mulher, ela precisa ter, ela precisa ser uma mulher sábia e uma mulher virtuosa, aleluia. E neste versículo 10, a Bíblia vai nos dizer que a mulher, ela não se expõe, mas ela se guarda, e não sendo, e sendo assim o seu valor é muito grande para o Senhor. Quando você se guarda, quando você se retém do mundo, quando você não expõe a sua vida familiar, não expõe a sua vida pessoal, o Senhor se agrada, porque a mulher virtuosa, ela tem que ter a sabedoria de fazer aquilo conforme o Senhor lhe ordenar. Aleluia. Que nós venhamos ser a mulher virtuosa a cada dia. Não é fácil. Eu, como mulher, essa palavra falou muito ao meu coração. Eu, antigamente, eu não dava valor à minha família, eu não dava valor à minha casa, ao meu marido, mas hoje em dia, eu aprendi que devemos ser também uma base em nossa casa, que devemos ser também uma pessoa para estar ao lado dos nossos maridos e dar força de continuar, de perseverar, mas que também tenhamos base na Bíblia, na palavra, que trazemos essa presença de Deus para o nosso lar. Aleluia. E o campo onde precisamos demonstrar maior sabedoria será no nosso relacionamento familiar. E por isso que o proverbista está fechando o livro de sabedoria dizendo que é na família, que é na casa, marido, filhos e servos. Trazendo para a nossa cultura de hoje, servos significa funcionários. Tem muitas mulheres aí que estão nos ouvindo hoje, que são donas de loja, que são empresárias e que você também tem que ter sabedoria também para com seus funcionários. Ela tem, é uma mulher sábia, ela tem que ter sabedoria de trabalhar, de levar adiante ao seu papel de mulher. Aleluia. E na intimidade que a sabedoria precisa ser revelada. Aleluia. É na nossa vida em casa. Não somente na igreja. Não somente que nós venhamos ter na igreja uma face, as vestimentas, que nós venhamos ter também até no nosso comportamento também, mas que nós venhamos ser a mulher sábia e mulher virtuosa também em casa. Porque é na intimidade que a sabedoria precisa ser revelada. E para esta mulher de provérbios, como no versículo 10 diz, essa mulher merece valor. A parte B do versículo vai dizer, o seu valor excede ao de Rubis. Ela é muito valorosa. Ela é muito preciosa. Então, coloque isso na sua mente, mulher de Deus. Coloque isso na sua mente. que você tem o seu valor. Você é valorosa. Você é preciosa. Porque você é filha de um Deus que pode todas as coisas. Aleluia. E para a mulher virtuosa se dar valor, porque a mulher virtuosa excede ao de joias finas. Já pensou que maravilha? A Bíblia nos diz que nós excedemos ao valor de joias finas. Então, você é uma mulher preciosa. Não deixe ninguém te colocar para baixo. Não deixe ninguém te desanimar. Porque você tem o seu valor. Assim como dizem em provérbios 31. Aleluias. E no versículo 11 vai dizer, o coração do seu marido está nela confiado. Será que você tem sido uma mulher, uma esposa, a melhor amiga do seu marido? Existem segredos que um homem, ele nos conta, ele conta para a sua mulher que ele não tem coragem de contar para a sua mãe. Então, mulher, o que o seu esposo dizer para você na sua casa, não leve para a rua, não leve. Ele vai confiar em você. Ele sabe que se ele te contar, é porque você é a melhor amiga dele. Será que você tem feito parte dessa lista de melhores amigos? Dos amigos dele? Você tem que ser amiga dele e não ser uma rival. Aleluias. Então, mulher, seja a melhor amiga do seu marido. Não conte aos outros. Não exponha a vida dele em público. Os problemas dele. Porque isso vai, de uma certa forma, envergonhá-lo. E a Bíblia não nos aprova. O Senhor não nos aprova se nós não fizermos, de acordo com o que a Bíblia diz, que é honrar também a nossa família, a nossa casa, o nosso esposo. Aleluia. Seja uma mulher sábia. Seja uma mulher sábia. Do versículo 1, capítulo 14 de Provérbios, vai dizer, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Tenhamos, que nós tenhamos em nossa vida a convicção de que nós devemos ser sábia e edificar a nossa casa e não a destruir. Eu falo isso para vocês, para vocês, irmãs, com a plena certeza do que eu estou falando. Porque eu já fui uma pessoa que eu não dava valor à minha família, à minha casa. Eu era uma pessoa que eu não valorizava. E chegou um certo momento que teve consequências. E, por um triz, eu perco toda a minha casa, toda a minha família, mas Deus me deu sabedoria. Graças a Deus, usou pessoas para falar comigo, para me instruir. Tem amigos que te instruem também. E eu pude dar valor à minha casa. E hoje, como mulher sábia, eu tenho buscado isso todo dia. Eu não sou perfeita, mas eu tenho buscado isso todos os dias da minha vida. E Deus tem dado vitória, tem tido misericórdia. E hoje, eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, você tem que ser uma mulher que vai direcionar a sua casa para o caminho certo. Para o caminho correto, que é a palavra de Deus. Está na vontade do Senhor. Porque se nós colocarmos o Senhor na frente de todas as nossas coisas, de todos os nossos projetos, de todos os nossos sonhos, Ele realizará todas as coisas assim que Ele dá a vontade dEle. Aleluias. Glória a Deus. Faça o bem. E no versículo 12, vai dizer, Ela faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem e não o mal. Que todos os dias nós devemos fazer o que é certo, o que é correto. O que é da vontade do Senhor. Que é fazer a obra dEle e não fazer o mal. Aleluia. Porque dependendo do dia, nós somos seres humanos. E dependendo do dia, nós acordamos. Ao acordar, nem todos os dias nós estamos bem, nem todos os dias nós estamos sorridentes. Nós somos seres humanos. Mas que mesmo assim, mesmo acordando e não sendo um dia bom, não faça, não deixe transparecer para os outros. Não faça mal para ninguém. Faça o bem. Não deixe transparecer. Às vezes, nós descontamos nos nossos filhos. Nós descontamos nos nossos maridos. Nós descontamos no nosso trabalho. E as pessoas, elas não têm... Às vezes, elas nem entendem. E nós não devemos. Nós temos que ter sabedoria nessa parte também. Que é guardar para nós o nosso dia mal e continuar. Porque todos os dias da nossa vida não vai ser tão bom assim. Mas que nós venhamos tratar o próximo. É bem, né? Que nós devemos tratar o próximo de acordo com o que a Bíblia diz. Fazer o bem todos os dias da nossa vida. E no versículo 13 busca, vai dizer que busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Neste versículo, ele nos diz que precisamos saber. O linho era usado em ocasiões especiais. Um linho fino. Tem que estar pronto, tanto para vestir lã, quanto para vestir linho. Mas o que você quer dizer com isso, irmã Thaís? Porque nós devemos ter a consciência de que nem todos os dias nós vamos vestir a lã. Que era um linho fino, né? O linho fino. Mas que nós venhamos ter também... Que nem todos os dias vão ser bons. Mas que nós vamos ter a consciência de vivê-los com a plena santidade no Senhor. Que Ele vai fazer tudo conforme. Tudo que Ele nos dá. Tudo que Ele nos retribui. É de acordo com o que Ele diz. Com a vontade do Senhor. Aleluia. E a mulher sábia, ela não trabalha. Ela não faz as coisas, as suas atividades, com preguiça, com má vontade. Má, bem dizendo, né? As suas atividades. Mas ela trabalha ali, ela faz suas atividades no lar de boa vontade. Porque ela sabe que se ela fizer, a casa vai ficar bonita. A casa vai ficar em ordem. Tudo vai começar a andar melhor. Não adianta nós ter preguiça, não ter má vontade de fazer. Porque não vai ter resultado, né? Mas que nós venhamos fazer de acordo com o que a Bíblia diz. E eu vou bem mais rapidinho, porque o tempo não nos espera. E mulher, tenha iniciativa de fazer o seu dia melhor. De ter a sua casa em ordem. A sua casa de acordo com o que você merece. Com o que sua família merece. Aleluia. Porque a Bíblia diz. Faça, trabalhe de boa vontade com suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. E também que é preciso ter humildade de viver o momento sendo de linho ou de lã. Aleluia. E também, irmãs, esse versículo, ele fala de linho ou de lã. Ele vai nos dizer que você já percebeu que existem pessoas que não sabem ser honradas. Glória a Deus. Que colocam um calçado e diz que não é pra ela. Que colocam uma roupa melhor e diz que não é pra ela. Ou até que recebem um elogio e não sabem aceitar. Você tem que aceitar porque você é uma mulher valorosa. Você tem a sua importância pra o Senhor. Você tem o seu valor pra Ele. Aleluia. E você merece ser e ter o seu valor. Aleluia. Porque você é mulher valorosa. Glória a Deus. O momento de lã, quanto o momento de linho é pra você. Existem momentos nas nossas vidas que vai ser bom. Que é pra nós. Que nós vamos ter ali uma... Vamos ficar felizes. Vamos ficar alegres. Mas também existem momentos que não vão ser tão bons. Que vai ter o porquê daquele momento. Um aprendizado. Aleluia. E no versículo 14 vai dizer. É como um navio mercante de longe traz o seu pão. Um navio que está carregado de mercadoria valorosa para serem comercializadas. Esse é o significado. Navio mercante, ele significa um navio que está carregado de mercadoria valiosa para serem comercializados. Sua casa, sua família, é seu bem maior e mais precioso que você carrega durante a sua vida. Aleluia. E no versículo 15 vai dizer. Ainda de noite se levanta e dá mantimentos à sua casa. Essa frase de noite, ela significa que de madrugada ou cedo a mulher se levanta. Não é meio dia, não é onze horas. Claro, tem aquele dia que nós vamos ter um dia de descanso normal. Nós somos seres humanos. Mas que a mulher, ela precisa levantar cedo. Que a gente não pode ter preguiça de fazer as coisas porque nós estamos fazendo para a nossa casa. A Bíblia nos diz, segundo o que o Senhor nos manda, é que nós devemos ter sabedoria e sermos mulheres preciosas para ele, fazendo também o bem para a nossa casa, para a nossa família. Levante cedo. Aleluia. É difícil levantar? É. Mas nós precisamos fazer para a nossa casa aquilo que o Senhor manda, que é bom, que é agradável. Aleluia. Ele não se agrada quando nós deixamos nossa casa largada. Ele não se agrada quando nós deixamos nossa casa à mercê de limpeza, de uma organização. Não, não é bom que tenhamos preguiça. Não faz parte, o Senhor não se agrada. Então, mulher, levante cedo, arrume sua casa. Eu hoje, hoje, eu não tenho minha casa ainda própria, mas eu cuido dela como se ela fosse minha casa mesmo. Eu limpo, eu pego o aspirador, eu aspiro, eu limpo, eu cuido como se fosse minha casa. Eu pinto, eu compro a tinta, eu mando pintar, fica bonitinha, coloco quadrinhos na parede. Quem for lá na minha casa sabe. Então, cuide daquilo que o Senhor te deu. Não é porque Ele não te deu uma mansão à sua casa própria que você não vai cuidar. Cuide com carinho, porque o Senhor vai se agradar. A sua casa, o seu esposo vai ser grato por aquilo, porque você está sendo uma mulher sábia. Uma mulher que, de certa forma, está fazendo o que o Senhor manda. Aleluias. Glória a Deus. E a sua casa, a sua família é o bem mais precioso que você carrega durante a sua vida. A sua casa, mulher, a sua vida, o seu esposo, os seus filhos, ela é um bem que o Senhor te entregou nas suas mãos que você precisa cuidar. Eu digo isso hoje pelo que eu já vivi. Eu não dava valor à minha casa, não dava valor à minha família. Eu não ligava, eu fazia de qualquer jeito, eu não estava nem aí pra nada. Mas o Senhor me fez ver que eu precisava valorizar a minha família. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 17 diz, singe o seu lombo e fortalece os seus braços. O que quer dizer, mulher? Essa parte, esse versículo 17, que nós temos que ter convicção na palavra do Senhor, que nós temos que nos fortalecer na palavra dEle, trazer a palavra pra nossa casa, trazer a presença de Deus pra nossa casa, porque assim o Senhor, Ele vai nos honrar, Ele vai nos fazer uma mulher, não uma mulher de vista do mundo, mas uma mulher cristã, uma mulher virtuosa, uma mulher valorosa. E já quase terminando essa palavra, aqui, então no versículo 17 vai dizer que singe os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Por quê? Porque se o Senhor estiver com você, você vai ter força. Pede ao Senhor força e graça. Não é fácil todos os dias nós realizarmos as atividades no trabalho, na igreja, na nossa casa, mas que se nós pedimos força ao Senhor, Ele vai nos dar força, graça e sabedoria para fazer, conforme a sua vontade. Aleluia. Eu vou bem rapidinho para nós finalizarmos essa palavra. No 18 vai dizer, prova e vê, é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Que você tenha foco na palavra de Deus, que você venha fazer jejum, oração, você venha ser uma mulher que se consagra ao Senhor, que venha estar na presença do Senhor 24 horas do seu dia, porque Ele vai te honrar. No versículo 19 vai dizer, estende as suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Aleluia. No versículo 20 vai dizer, abre a sua mão ao aflito e ao necessitado, estende as suas mãos. Abre a sua mão ao aflito e ao necessitado, estende as suas mãos. Ou seja, você precisa ajudar o seu próximo, você precisa ajudar quem precisa de você. Porque você é uma mulher de Deus, você é uma mulher que sabe do que a palavra do Senhor diz, você sabe do que o Senhor, o que Jesus fazia, nós temos que fazer igual também, porque nós temos que fazer a obra dEle com excelência. Então ajude o seu próximo. Se puder, compre cestas básicas, não é vergonhoso você fazer isso, Jesus se agrada disso. E no momento que você ajudar o seu próximo, ah, mas eu não tenho condição de comprar uma cesta básica. Se você der um pacote de alimento, você ajudar de certa forma uma pessoa que está necessitada, o Senhor vai te retribuir em dobro. Aleluia. Glória a Deus. E pulando lá no versículo 22 vai dizer, faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura e é o seu vestido. Aleluia. Que você venha sempre se vestir de certa forma para o Senhor. Que você tenha que ter vestimentas de acordo com a mulher de Deus. Que não adianta você estar aqui na igreja com uma certa vestimenta e lá fora você está com outra. Eu tenho aprendido isso diariamente. Eu, Thais, eu pego isso para mim. Porque nós devemos ser e estar de acordo com o que Deus manda. Aleluia. Eu tenho aprendido e eu tenho exercitado isso. Aleluia. Porque a cada dia nós devemos aprender. Aleluia. E no versículo 23 vai dizer, conhece o seu marido nas portas quando se assenta com os ociões da terra. Ou seja, onde você estiver, lembre do seu marido. Não vá falar mal dele. Não vá expor o seu marido de jeito nenhum. Mas que você venha falar que seu marido é bênção do Senhor, que ele é um homem valoroso. Mesmo tendo, nós não somos perfeitos. Nós não somos 100% perfeitos. Mas todos nós temos nossos defeitos. Mas fale para os outros que o seu marido, que a sua casa é bênção de Deus. Porque ela vai ser. Aleluia. E pulando lá para o versículo 27. Olha, pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Não tenha preguiça. Levante, faça, arrume sua casa. Coloque o tapete mais bonito na sala. Não fique guardando aquilo que você está deixando guardado lá para as visitas. Não. A sua família merece o melhor. Aleluias. E no versículo 28 vai dizer. Levantam-se seus filhos e chamam de bem-aventurados. Como também seu marido que louva, dizendo. Muitas filhas abraram virtuosamente. Mas tu, de todas, é a superior. Aleluia. Que você tem o seu valor. Se você ser uma mulher valorosa, uma mulher virtuosa para o seu marido, para a sua casa. Você vai ter o seu valor. Eles vão te retribuir. E que você venha abençoar os seus filhos, o seu marido, a sua casa. Dizendo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa é bênção do Senhor. Lá no versículo 30 vai dizer. Enganosa é a graça. A vaidade é formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não seja como o mundo. Mas seja como Deus quer que você seja, mulher. Em nome de Jesus. No versículo, para finalizarmos, no versículo 31 vai dizer. Dá-lhe o fruto das suas mãos e louve nas portas as suas obras. Ou seja, faça a obra do Senhor de dia e de noite. Sendo no seu trabalho, converse, dê conselhos de acordo com a palavra de Deus. Porque Ele vai te honrar. Então, mulher. Finalizando aqui a minha palavra hoje. Nessa noite. Você é mulher valorosa. Você é mulher preciosa. O seu valor excede ao de rubis. Se rubis é tão precioso e o seu valor excede ao de rubis. Seu valor está sendo mil vezes multiplicado para Deus. E que Deus possa te dar sabedoria. Que Ele possa te revertir de força, de graça. Porque não é fácil ser mulher nos dias de hoje. Que nós temos tantos compromissos. Mas que Deus, Ele te dá a força. Aleluia. E coloque a sua vida, coloque a sua família de acordo com o que Deus quer. De acordo com a vontade de Deus. Porque Ele vai honrar a tua casa. Em nome de Jesus, mulher. Não se deixe levar. Pegue somente aquilo. Quando a pessoa te disser uma palavra, você pega aquilo que é bom para você. Não pegue o que é ruim, porque a sua família, a sua casa, faz parte da vontade do Senhor. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E que você venha ser a mulher valorosa e a mulher preciosa de Provérbios 31. Que Deus possa abençoar a sua família. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.